Ninguém aqui é quando me espera Por que mesmo a sua vida me gera Meu coração não sabe desse castigo Se não é amor Ninguém aqui é quando me espera Por que mesmo a sua vida me gera Por que essa saudade me enxerga Por que ainda não me esquece de proteger Se não é amor Por que ainda não há amor Atraveçou a rua E aceita se dá um carro Se não é amor Por que ainda não há amor Se não é amor Se não é amor Por que ainda não é amor Por que ainda não há amor E aceita se não é amor Por que ainda não há amor Por que ainda não há amor Por que mesmo a sua vida me gera Meu coração não sai desse castigo Você não me afou Porque quem ainda fez com a porta-pieta Não tem que ser santa de você aqui, não Porque eu não me esqueço de você Eu não me afou, porque quem ainda fez com a porta-pieta Porque mesmo sabendo que já era Meu coração não sai desse castigo Você não me afou Porque quem ainda fez com a porta-pieta Porque essa santa de não sei o que é Porque eu não me esqueço de você Eu não me afou